Bolsominho no mercado, veja. Moço, quanto é um litro de leite? Bom dia, senhor. Um litro de leite tava 10 reais, agora tá 3,99. E um litro de óleo, moço, tá quanto? Um litro de óleo tava 14 reais, agora é 5. Então, moço, se eu me dar 10 litros de óleo, tá 50 reais, né? E 10 litros de leite, tá 4, tá 40. 90 reais, né? E aí? Vou ver aqui, senhor. 50, mais 45. 90 reais. Eu disse, e aí, senhor, o que é que o senhor tá achando do presidente Lula, hein? O presidente Lula não sabe governar, não. Eu botei no Bolsonaro. Eu faço parte da direita. Então, tá errada a conta aqui, senhor. 10 litros de leite a 10, dá 100 reais. 10 litros de óleo a 14, dá 140. Não dá 90 reais, não, senhor. Dá 240. Porque esse negócio aí, o óleo não é 5, 10 litros de óleo a 5, dá 50. O leite não é 3,99. 10 litros de leite a 4, dá 40. 90 reais. Por que você quer me cobrar 240 reais? Quer me roubar, hein? Não, senhor, mas meu patrão falou que bolsonarista aqui tem que pagar o preço de antes. O leite é 10 reais e uma lata de óleo é 14 reais. E o presidente Lula tá lançando uma lei aí. Diz que bolsonarista vai ter que pagar o preço de ontem. Gasolina de 9 reais, óleo de 14, picanha de 140. O Lula vai botar essa lei aí. O Lula não sabe governar mesmo, não. Olha o que ele fez. Tirou o imposto dos alimentos. Meu capitão é o melhor. Meu capitão Bolsonaro tirou o imposto do jet ski e o navio veleiro. E eu não vou comprar nada, não. Meu capitão vai votar. Vocês vão comprar, tá, comer é ovo. Ah!